Legal, Simone. Bom, você falou dessa questão, eu lembro aí do Lula ter falado aí ontem, vamos assim, até criticando o presidente Bolsonaro com relação a que ninguém me tiraria daqui em caso de perda de mandato. Se houvesse isso, então eu estou colocando aqui um fogo no parquinho só para a gente deixar o chat aí bem movimentado, o que poderia acontecer então com o presidente Bolsonaro em uma tentativa então desse estilo? Não acredito que ele fará algo do tipo, mas acredito muito que essa questão é muito mais ligada à questão de falas de eleições e tudo mais. Mas o que poderia acontecer? Daniel, você quer confusão, né? Como a gente diz no Ceará, você quer confusão. Claro, claro, senão não tem graça. Eu vou continuar colocando essa nossa extrapolação, essa nossa futurologia maldita, né? Porque não é uma futurologia de coisa boa, num futuro distópico bastante impossível e que a gente não vai chegar, porque seria uma tristeza para a nossa tão jovem e ainda tão imatura e ainda tão tentando se fortalecer a democracia. Mas vamos pensar, assim, um cálculo político estratégico. Para tomar essa decisão, para peitar toda a máquina, todo o macro e dizer não aceito esse resultado e não vou passar, o presidente tem que ter um back office excelente. Ele teria que estar com um apoio popular muito alto para fazer isso, tá? Ele teria que ter os outros poderes para validá-lo, porque, como eu estava falando, a gente acaba dando muito alofote para o presidente da república, mas a gente tem que lembrar a importância do legislativo. E eu estou falando aqui muito mais do legislativo do que do judiciário, gente, porque a gente vive um momento de tensão tão grande já, e a gente vive um momento de crescimento do poder do judiciário, que também tem o trabalho de resguardar a Constituição e, consequentemente, a democracia, mas dentro de suas funções. A gente tem tido uma extrapolação de funções do judiciário que não começou agora, tá? Ela já acontece há muitos anos, independente de governo. Então, estou falando mais do legislativo e do executivo, por quê? Porque são os poderes que vamos eleger esse ano, né? Que é o pessoal que está se matando aí pelo nosso voto, e que tem esse trabalho de coordenação e de freio e contrapeso entre eles. Então, seja oficialmente ou seja por negociação. Então, vamos dizer, nesse futuro de tópico terrível que o Daniel nos propôs, que a gente chegou em outubro, em novembro, e o resultado não foi aceito. Para fazer isso, o presidente teria que ter muita segurança. Ele teria que ter um apoio popular muito grande, ele teria que ter um apoio de base do Congresso, hoje, muito grande, que para esse tipo de coisa, a gente tem que ser realista. Para esse tipo de ruptura, o presidente já não tem. A gente tem visto isso. Ele tem tido vitórias complicadas no cenário legislativo, ele tem tido muito trabalho para conseguir passar as coisas que quer, precisou se aliar a gente que ele, em tempos de campanha, até no começo do governo, como o centrão, esse instituto não oficial da nossa política, ele teve que se aliar ao centrão. Então, para fazer algum tipo de tomada de poder, ele precisaria do apoio desse pessoal. E esse pessoal já deixou muito claro que, para isso, a gente não está junto com você. A gente tem, não são poucas as notas dos presidentes das duas casas legislativas federais, falando sobre como não apoiam alguns atos do presidente, ou colocando o apoio para projetos e reformas do governo sob a demanda, a troca. E quando eu falo troca aqui, não é pejorativo, tá, gente? Política é isso. Política é conversa, política é negociação. Mas colocam muito a questão do óleo. Diminui o tom, diminui essas bravatas, para a gente poder fazer seus projetos andarem. Então, vamos dizer, Daniel, que isso aconteça. Seria um fim um tanto quanto triste, porque o cenário de hoje é que o presidente não teria apoio. Então, talvez a gente tivesse muito barulho, mas sem eficácia.